Olá, meus caros. Vamos conversar ainda a respeito do Simples e vamos dessa vez falar um pouquinho sobre a incidência do Simples nas receitas oriundas das atividades industriais da sua empresa. Eu já disse isso algumas vezes e estou até me sentindo repetitivo de ficar falando isso toda vez, mas o que acontece é o seguinte, para as atividades de comércio existe uma tabela com percentuais específicos, para as atividades industriais existe outra tabela, para as atividades de serviço tem logo três tabelas. Nesse vídeo que nós estamos gravando agora a gente vai olhar e aprender um pouquinho como usar a tabela das atividades industriais. Se você tem outras receitas além de receitas industriais, você aplica cada tabela ao tipo de receita correspondente, tá bem? Bom, muito bom. O primeiro conceito que você precisa embutir para fazer a adequada utilização da tabela é o conceito do RBT12. Esse conceito é uma sigla para uma coisa muito simples. RBT12 quer dizer receita bruta total dos 12 últimos meses. Vale destacar sempre, não é a receita bruta total do ano não, é dos 12 últimos meses. Se nós vamos apurar o simples devido, por exemplo, de julho de um determinado ano, eu tenho que somar a receita bruta total de julho do ano anterior até junho deste ano em particular, para definir qual é o meu RBT12 para ser aplicado em julho. Quando eu somo essa receita dos 12 últimos meses, eu vou encontrar um número qualquer, digamos que eu encontre lá 1 milhão e 200 mil reais. Aí fica fácil. O passo seguinte é, pegar a tabela, essa tabela está na lei que instituiu o simples, ela está no anexo 2. Eu vou pedir, o Felipe vai colocar no final desse vídeo a tabela. A tabela é um pouco grande, não venha ao caso eu ficar aqui editando a tabela para você. No fim do vídeo ele coloca, como a tabela é grande, você pode até dar um pause para ver os números com calma. Se quiser, no nosso site tem a tabela. Se não, você manda um e-mail para mim e eu mesmo te mando a tabela. Mas ele vai pôr no fim para você ter uma visualização dos percentuais. O fato é que, definido que a tua receita bruta total dos 12 últimos meses foi, por exemplo, de 1 milhão e 200, você vai na tabela, acha em que posição da tabela você está encaixado, em frente vai ter um percentual. É aquele percentual que você vai aplicar sobre as suas receitas industriais para achar o simples que precisa ser pago sobre essas receitas. Como eu disse, se você tem mais de uma atividade, tudo o que você tem que fazer é aplicar os percentuais correspondentes para cada tipo de atividade, tá bem? Muito obrigado. 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 Obrigado.